Como é que descreves o ecossistema atual em Portugal da inovação e empreendedorismo social? Eu acho que acima de tudo, depois de um trabalho grande feito a nível da informação e do awareness para o que é o empreendedorismo social, acho que atualmente estamos num momento extremamente interessante e vibrante deste ecossistema, em que começamos finalmente a ter projetos reconhecidos não só em Portugal como a nível internacional, começamos a ter ótimas iniciativas ao nível do investimento social, começamos a ter conferências internacionais muito relevantes não apenas para Portugal, mas também para o mundo, baseadas em Portugal e portanto, quero-me parecer acima de tudo que estamos num momento extremamente interessante deste ecossistema.